Noite de espera Nem a própria cura Nem maravilha O teu nome Nem maravilha Além de tudo nessa vida Além do amor Minha saudade encontra a lua Entre mil estrelas E no perfume da noite Na coragem da procura Te reconheço Noite de espera Nem brilho Nem flor Nem maravilha O teu nome Noite de espera Nem brilho Nem brilho Nem maravilha O teu nome O teu nome O teu nome Teu nome Subo por essas horas Solitária e sincera Encontro exausta e pura Minha alma Minha alma que espera Música 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 Música